Moradores dos bairros Jardim Pérola e Mãe de Deus, em Governador Vladares, reclamam da falta de rede pluvial para o escoamento da água da chuva. O acúmulo deixa ruas intransitáveis e sobra reclamação. Não era pra menos, né? Miguel Brás e Wellington Cunha foram conferir essa situação e trouxeram a reportagem pra gente. Tá aqui, ó. Pode balançar. Moradores de algumas ruas, principalmente dessa aí, a Francisco de Paula Freitas, no bairro Jardim Pérola, sofrem com a péssima drenagem da água da chuva. Esse papel aí nas mãos é um abaixo-assinado com adesão de mais de 140 moradores que pedem uma solução do problema, que se arrasta há anos. A gente já fez vários abaixo-assinados pra prefeitura e a gente é prejudicado toda a chuva, porque como não tem a drenagem, a água sobe e a gente tem que colocar proteção nas portas, entra nas casas, a gente não dorme à noite porque toda a chuvinha que dá a gente preocupa. A gente já comunicou com a prefeitura, até hoje ninguém tomou providência. Essas imagens mostram a situação em que a rua fica quando chove. A água esconde as calçadas e invade alguns imóveis. Muitos moradores colocaram a proteção nas portas para tentar evitar a inundação. Um desassossego constante. Vai chover, ninguém dorme, porque não sabe se a água vai... Porque a água tem vezes que sobe pouco e tem vezes que sobe muito. E ultimamente agora ela está subindo fora do normal, porque o dreno lá embaixo não está comportando a quantidade de água que está descendo dos morros. Se a prefeitura tomasse uma providência, pelo menos diminuir a água que desce da Vale Formoso, fizesse uns desvios de água, jogando para a lagoa, melhorava para a gente, mas toda a água que desce da Vale Formoso e desses morros aqui, ela só para nessa parte nossa aqui, que é a parte mais baixa do bairro. Agora a gente pode ver ali, a vizinha nossa, ela convive com essa paredinha, porque ela não tem como tirar com medo. A gente à noite atrovejou, relampeou, a gente já não dorme. A gente já fica refém da água, fica preocupado, vem muito, não vem muita. Aí é carro, não pode ficar na rua, que alaga. Tem toda uma preocupação. E a gente pensa assim, não sei, a prefeitura deve ter órgãos, engenheiros, essas coisas para pensar. Talvez a Vale Formoso é a via que abastece de água, né? Praticamente a água dela toda dos morros, da Fraternidade, né? Ela desce, São Cristóvão, desce tudo para esse bairro. Então se eles drenassem a Vale Formoso, talvez em cima dividissem essa água para amenizar ela vir direto aqui para a rua, a gente acha que poderia ser uma solução. E também pedir encarecidamente aos órgãos públicos para dar atenção aos bueiros nossos, que estão todos sujos, todos tampados. Nesta parte, havia uma grade que recebia a água da chuva. Mas os moradores disseram que a prefeitura a retirou e concretou o local, deixando apenas um espaço menor para a drenagem. O acúmulo de lixo e a areia também são alvos de reclamação de quem vive no bairro. Já em outro ponto de Valadares, a situação é diferente. Moradores estão apreensivos porque algumas casas apresentam rachaduras. Parte da BR-116 também está com fenda. Problemas provocados pela chuva. Algumas pessoas deixaram as residências, temendo o pior. Está sendo bem difícil, né, nesse período de chuva que está dando aqui. O chão, o asfalto estão todos se abrindo. A casa da vizinha aqui está cada vez mais descendo. É muito alagamento. Acaba indo para a casa da vizinha. A casa dela começa a alagar. E nesse período de chuva está sendo muito difícil para a gente aqui da BR aqui. De acordo com alguns moradores, após a situação, uma equipe da Eco Rio Minas, a concessionária que administra a BR-116, esteve por aqui e fotografou a situação. Ainda segundo os populares, a defesa civil municipal também foi acionada. Mas a pasta disse que só poderia comparecer algumas semanas. Por se tratar de um problema às margens da BR-116, os moradores acreditam que a situação pode agravar ainda mais. Justamente por causa do fluxo de veículos, já que parte da pista apresenta rachaduras. Solução é que os moradores querem. Os moradores estão reclamando, né? Como vocês estão vendo, olha essa rachadura nas casas, né? Aqui também o asfalto aqui, ó. Eu peço à autoridade que venha observar o nosso bairro, sabe por quê? O nosso bairro está largado. Nós temos a nota aqui, né? Em nota, a Prefeitura de Governador Vladares informou que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos enviará uma equipe de engenheiros aos bairros Jardim Pérola e Mãe de Deus para verificar a situação e tomar as providências cabíveis. Já a Eco Rio Minas informou que até o momento não foram constatados problemas nessa região. Mas após os relatos, a concessionária vai enviar a equipe técnica ao local para a realização de análise. A gente quer agradecer aqui aos moradores, né? Os cidadãos que nos procuraram. Sempre chega pra mim ali através do Instagram, WhatsApp, rede social, né? Também aqui na produção. Então a gente está aqui para dar voz e ver, né? Está aí a resposta das autoridades a respeito da reclamação que vocês fizeram. Conte conosco. Qualquer alteração que for feita aí, qualquer intervenção, mudança da realidade, chama a gente, manda foto, manda o vídeo para a gente exibir aqui. Obrigado pela parceria. Tamo junto. Tchau.